A CIDADE NO BRASIL Siga para a festa, hoje é só para curtir Bebo mais um copo, vou-me divertir Sai de casa produzida, vai para a pista, quer dançar Vinte de semana é festa, ninguém nos vai parar Dançar a noite toda Viver a vida louca Fazer amor contigo Pôr-te bem louca de paixão Aquecer o teu coração Sem que me possas dizer não Tenho-te aqui na minha mão Vai ser amor contigo Que o teu coração O teu coração Que o teu coração Pelo 될